Cara, eu queria uma palavra com você. Pois não, ali. O que é? Eu disse, eu queria que você arragasse uma colocaçãozinha para o irmão meu. Eu disse, e o que é que ele sabe fazer? Ele sabe fazer tudo. Tudo sempre dá para ele fazer, ele faz. Aí eu digo, ele sabe dirigir helicóptero. Até hoje ele não fala comigo. Uma conversa com uma das pessoas mais carismáticas, inteligentes, irreverentes e verdadeiras do Caio de Insealense. Aí eu digo, só vendo, ainda não encontrou um macho na vida dele, não. Mas ele agora vai encontrar. Eu tive a alegria de escutar com o companheiro uma longa conversa com o Carlos Alberto da Cruz. Um fio de prosa. Não perca na TV Padre Cícero. Canal 171 na Brisa Net. Um fio de prosa. Não perca na TV Padre Cícero.